Oportunidades econômicas da mudança do clima As mudanças climáticas, apesar de serem uma das maiores ameaças ambientais e sociais do século XXI, também oferecem inúmeras oportunidades econômicas. A transição para uma economia de baixo carbono e a adoção de práticas mais sustentáveis podem impulsionar a inovação, criar novos mercados e gerar empregos, transformando o desafio climático em uma oportunidade de crescimento econômico. No entanto, é necessário que essa transição seja bem planejada, com políticas adequadas e investimentos direcionados para garantir que as oportunidades sejam aproveitadas de forma inclusiva e equitativa. Uma das principais oportunidades econômicas advindas das mudanças climáticas é a expansão do mercado de energias renováveis. À medida que os países se comprometem a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, a demanda por fontes de energia limpa, como solar, eólica e biomassa, tende a aumentar significativamente. Isso representa um grande potencial de investimento em infraestruturas renováveis, criação de empregos em setores como construção e manutenção, além de novos modelos de negócios focados em soluções energéticas sustentáveis. A energia solar, por exemplo, está se tornando cada vez mais competitiva em termos de custos em relação às fontes fósseis tradicionais. Em várias regiões do mundo, os preços da energia solar já são inferiores aos de combustíveis como carvão e gás natural. Isso cria uma oportunidade para países que possuem altos índices de insolação, como o Brasil, de se tornarem líderes na produção de energia solar, gerando empregos, investimentos e exportações tecnológicas. Além das energias renováveis, a eficiência energética também representa uma importante oportunidade econômica. Melhorar a eficiência de equipamentos, prédios e indústrias reduz o consumo de energia e, consequentemente, os custos operacionais. Setores como construção civil e manufatura podem se beneficiar ao adotar novas tecnologias e práticas que utilizem menos recursos energéticos e materiais. O desenvolvimento de produtos mais eficientes energeticamente gera demanda por novas tecnologias, como iluminação LED, eletrodomésticos de baixo consumo e veículos elétricos. A mobilidade sustentável é outra área que pode se beneficiar das mudanças climáticas. O crescimento do mercado de veículos elétricos e híbridos, aliado à expansão da infraestrutura de carregamento, está criando uma nova dinâmica na indústria automotiva. Fabricantes que investem em tecnologias limpas estão se posicionando melhor em mercados que priorizam a sustentabilidade. Além disso, empresas que desenvolvem soluções para transporte público sustentável, como ônibus elétricos e sistemas de compartilhamento de bicicletas, também estão explorando novas oportunidades de negócio. O setor agrícola, tradicionalmente visto como um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, pode se transformar em uma força propulsora da economia verde. A adoção de práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura de baixo carbono, a agroecologia e a integração lavoura-pecuária-floresta, pode não apenas reduzir as emissões, mas também aumentar a produtividade e a resiliência das colheitas frente às mudanças climáticas. Isso é especialmente relevante em países com forte vocação agrícola, onde a implementação de soluções mais sustentáveis pode alavancar a economia rural. Outro campo que oferece oportunidades econômicas é o mercado de carbono. À medida que os países adotam metas de redução de emissões, o comércio de créditos de carbono ganha relevância. Empresas que conseguem reduzir suas emissões abaixo das metas estabelecidas podem vender créditos de carbono no mercado, gerando receita adicional. Da mesma forma, aqueles que não conseguem cumprir suas metas podem adquirir esses créditos, incentivando a transição para práticas mais sustentáveis. Este mercado, se bem regulamentado, pode ser uma poderosa ferramenta para alavancar investimentos em tecnologias limpas e projetos de restauração ambiental. A restauração de ecossistemas degradados também oferece oportunidades econômicas significativas. Projetos de reflorestamento e recuperação de áreas desmatadas podem gerar empregos em áreas rurais, aumentar a biodiversidade e melhorar a qualidade dos solos e da água. Além disso, florestas restauradas atuam como sumidouros de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas. Empresas de setores como papel e celulose, produtos florestais e biotecnologia estão investindo cada vez mais em soluções que promovam a restauração de ecossistemas, gerando impactos ambientais positivos e oportunidades de lucro. A economia circular, um modelo que propõe a reutilização, reciclagem e reparo de materiais e produtos, é outro exemplo de como a crise climática pode impulsionar novos modelos de negócios. À medida que os recursos naturais se tornam mais escassos e os resíduos mais onerosos para gerenciar, empresas que conseguem integrar práticas de economia circular em suas cadeias de produção têm a chance de reduzir custos e aumentar a competitividade. Isso é particularmente relevante para indústrias como a moda, a eletrônica e a construção, que tradicionalmente geram grandes volumes de resíduos. As cidades, muitas vezes vistas como grandes vilãs das mudanças climáticas devido à alta concentração de emissões e poluição, também podem ser polos de inovação e crescimento econômico sustentável. O conceito de cidades inteligentes, que utiliza tecnologia e dados para melhorar a eficiência urbana, está ganhando terreno em várias partes do mundo. Iniciativas como a construção de prédios verdes, a expansão do transporte público limpo e a gestão eficiente de resíduos e água criam novas oportunidades de negócios e emprego nas áreas de tecnologia, infraestrutura e serviços urbanos. A educação e a capacitação também se beneficiam da transição climática. À medida que novas tecnologias e práticas sustentáveis se tornam mais comuns, surge a necessidade de formar profissionais capacitados para trabalhar nesses setores. Instituições de ensino e empresas de capacitação têm a oportunidade de oferecer cursos, treinamentos e certificações em áreas como energias renováveis, agricultura sustentável, mobilidade elétrica e gestão ambiental. Isso contribui para o desenvolvimento de uma força de trabalho mais qualificada e preparada para enfrentar os desafios do futuro. Os investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades econômicas oferecidas pela transição para uma economia verde. Fundos de investimento e instituições financeiras estão direcionando seus recursos para empresas e projetos que adotam práticas sustentáveis através do que é conhecido como investimento UESG, ambiental, social e governança. Empresas que demonstram um compromisso claro com a sustentabilidade e a mitigação das mudanças climáticas tendem a atrair mais capital e a ter melhor desempenho no longo prazo, criando um círculo virtuoso de crescimento econômico sustentável. As mudanças climáticas também incentivam a inovação em diversos setores da economia. A busca por soluções para mitigar os impactos climáticos e adaptar-se a um novo cenário ambiental está impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Startups e empresas de tecnologia estão criando inovações em áreas como captura e armazenamento de carbono, energias renováveis, monitoramento climático e gestão de recursos naturais. Essas inovações não apenas ajudam a enfrentar os desafios climáticos, mas também abrem novas oportunidades de mercado. Finalmente, a cooperação internacional também desempenha um papel importante nas oportunidades econômicas das mudanças climáticas. Acordos multilaterais, como o Acordo de Paris, incentivam a colaboração entre países na implementação de políticas climáticas e na troca de tecnologias sustentáveis. Essa cooperação pode criar oportunidades econômicas para países em desenvolvimento que podem acessar novos financiamentos, tecnologias e expertise para realizar suas transições energéticas e enfrentar os desafios climáticos. Em conclusão, embora as mudanças climáticas representem um desafio significativo para o mundo, elas também oferecem uma oportunidade única para repensar os modelos econômicos tradicionais e impulsionar a inovação e o crescimento sustentável. Ao adotar uma abordagem proativa e investir em energias renováveis, tecnologias limpas e práticas sustentáveis, governos e empresas podem transformar o desafio climático em uma força propulsora para uma nova era de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. O futuro da economia global dependerá, em grande parte, de nossa capacidade de enfrentar os desafios climáticos, ao mesmo tempo, capitalizar as oportunidades que eles oferecem. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!